Sejam bem-vindos a mais um vídeo de live, mano, e sim, no vídeo de hoje, vamos estar falando pra vocês de uma nova missão bugada, onde o pessoal conseguiu bugar, sim, o Apol Sand aqui, o Apol Sand, o Apol Game 3 aqui formal, pra quem tá querendo pegar a nova biju Game 3 e ainda formar um xozinho, ou um xpezinho aí, ou quem sabe pegar a máscara aí do Apol, quem não pegou, dá pra pegar muito bem, tá bom, vamos lá, é uma estratégia que a gente vai utilizar aqui, não vai puxar a missão aí, ela vai ficar bugada, ele é muito lerdo esse boss aí, de qualquer jeito, né, porque a Helgames já sabe o que ela fez com ele, né, ela não for roubido não, né, e aí ele tá assim meio, meio tonto, aí você basta pegar suas genkais e matar boys, que hoje não iremos discutir com as genkais que se utilizam em matar boys, e só pegar suas genkais, né, lógico, né, genkais e elementos em matar boys, tranquilão, você pega aí, você tem que ter uma vida até que razoável, pra ir no décimo melhor, vai puxar a missão, lógico, vai olhar pro Apol, e vai esperar ele vir, mano, e você vai fazer o que, tá vendo essa árvore aqui, ó, você só precisa trancar o Apol, mano, nessa árvore aí, calma lá, vem aqui amigão, vem, 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 vem pra cá, vem, 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 vem pra cá, se bem que nem precisa, hein, tá lá, uma verdade pra você, ele tá mais bugado que, ele nem sequer precisa, cara, nem precisa bugar ele, mano, já tá bugado, isso pode funcionar com outros bosses, dependendo de você, vai travar ele aí, ó, tá vendo, ó, já era, mano, ó, não sai mais daí, ele tá preso, tá preso, é, mas lembra de ficar uma distância aí segura do meninão, senão ele vai te arrebentar, hein, não pode esquecer, aí, que perigo, hein, aí é só ficar arrebentando ele aqui de longe, olha, olha, mano, que coisa boa, hein, que coisa boa, agora tá fácil, né, mano, se nem se mexer, mano, pra soar o boss, ou você pode soar no modo antigo, isso daí vai de um pra qualquer um pra outro, mas tá bom, é um bug aí, bem, bem fácil de utilizar, pode funcionar com outras game 3, tá bom, acho que isso é o Kakura não vai dar muito certo, porque não tem onde trancar ela, mas se você der um jeito de trancar ela em algum lugar, tá valendo, hein, se você conseguir, tá valendo, mano, tá valendo, ô, e demais tá valendo, né, tá valendo, qualquer modo, se ficar aí bugado aí, se você conseguir trancar qualquer um, só levar esse método aí, só tô mostrando a pau, porque é o único que eu sei, teria que descobrir um por um, e se tem como os outros também, tá bugando eles, tá bom? Então aproveitei aí, as video game 3, pra tá farmando as máscaras e pegando esse adjub, mano, só, só os farma, né? Então é isso, vídeo, mano, muito obrigado a assistir daqui, quem deixa o mais no canal, fala valeu, até a próxima!